Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Boca de ouro dos teus lábios fluem. As torrentes que os vícios eliminam, rico e nobre em verberão e a todo o povo. As verdades ensinam. Regrede o arauto, êmulo de Paulo, que por amor a todos se fez tudo. Espelho de virtudes resplandeces, jamais calado e mudo. Nem mesmo o imperador pôde dobrar-te. Irás, não temes, nem desejas glória. Ganhas no exílio a púrpura de Marte. A palma da vitória, na terra o sacerdócio engrandeceste. Este poder que aos anjos não foi dado. Eis-te agora no céu, no meio deles. E por eles louvado. Venham em nosso auxílio as tuas preces. E que ao reino do céu chegar possamos. Enquanto unindo as tuas nossas vozes, Ao Deus trino louvamos. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purifica em mim. Lavai-me todo inteiro do pecado. E apagai completamente a minha dor. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. E pratiquei o que é mau aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença. E quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade. E pecador já minha mãe me concebeu. Mas vos amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. As perdimes serei puro do pecado. E mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria. E exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados. E apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro. Daí-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face. Nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Daí-me de novo uma alegria de ser salvo. E confirmai-me como espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores. E para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena liberta em mim. E minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar. E minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios. E se oferto um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno conscião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício. Os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente. E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos. Amém. Foi contra vós. Só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas. Pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia. Chora em lágrimas sem fim. Pois sofreu um golpe horrível. Foi ferida gravemente. A virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos. Eis os mortos a espada. Se eu entro na cidade. Eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote. Perambulam pela terra. Sem saber o que se passa. Rejeitaste-se por acaso. Ajuda inteiramente. Por acaso a vossa alma. Desgostou-se de cião. Por que feristeis vosso povo. De um mal que não tem cura. Esperávamos a paz. E não chegou nada de bom. E o tempo de rever-nos. A salvemos. Mas salvemos o terror. Conhecemos nossas culpas. E as de nossos ancestrais. Amém. Pois pecamos contra vós. Amém. 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 e sempre amém conhecemos nossas culpas pois pecamos contra vós O Senhor, somente Ele é nosso Deus e nós somos o Seu povo e Seu rebanho Aclamai o Senhor, ó terra inteira se envia ao Senhor com alegria e de a Ele cantando jubilosos sabei que o Senhor, só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus nós somos Seu povo e Seu rebanho Entrai por Suas portas dando graças e em Seus átrios com hinos de louvor Dai de graça, Seu nome bem-dizei Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Deus que é, que era e que vem Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor, somente Ele é nosso Deus E nós somos o Seu povo e Seu rebanho Aprendi a sabedoria sem maldade e reparto-a sem inveja Não escondo a sua riqueza É um tesouro inesgotável para os homens Os que a adquirem, atraem a amizade de Deus porque recomendados pelos dons da instrução Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Que os povos da terra proclamem A sabedoria dos santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Brilhará como luz no fim do amendo Quem ensina a multidão Os caminhos da justiça Fulgirá como as estrelas Pelos séculos eternos Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem tempo Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planejar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem é sábio Brilhará como luz no firmamento Quem ensina a multidão Os caminhos da justiça Fugirá como as estrelas Pelos séculos eternos Agradeçamos a Cristo, o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quiseste mostrar vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles Seja sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através dos vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir Por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos, que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco O ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazemos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, força dos que em vós esperam Que fizestes brilhar na vossa igreja o Bispo São João Crisóstomo Por admirável eloquência e grande coragem nas provações Dai-nos seguir os seus ensinamentos E robustecer-nos com a sua invencível fortaleza Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém